Salve pessoal, bem-vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa e Bitinga Capital Nacional do Bordado. Quero mostrar para vocês como faz para chegar em Bete Casa. Vou mostrar para vocês ali na rua de baixo, temos a feirinha, a feirinha de artesanato de Bitinga que acontece todo sábado. Temos a igreja matriz que está ali no quarteirão de baixo. Venha, você vai subir um quarteirão. Ali temos o nosso vendedor de água, ele está sempre ali na esquina vendendo água. Ali é um ponto de referência também, nosso vendedor de água. Você chegou no quarteirão aqui de cima, na esquina, você vai entrar na sua direita. Você está subindo da igreja, entra direita. Aqui temos a loja da Dona Chica, que é a minha vizinha, no lado direito. Olha que lindo, ela fez aqui uma tenda maravilhosa, esperando aqui o Dia das Mães e vamos continuar. Aqui tem uma área de descanso, bate uma sobrinha, ela colocou um banco. Aqui temos Bete Casa. Rota, tem uma cliente sentada ali, ó. Ah, não é uma cliente, é a Dani. Essa é a Dani da Dona Chica. Dona e proprietária da Dona Chica. E aqui temos, olha que coisa linda que eu preparei para vocês. Temos essa tenda aqui maravilhosa, um pergolado todo enfeitadinho e tem um banco para você descansar também, quando você chega aqui em Bete Casa. Se o marido está junto, tem criança, eles ficam sentadinhos ali, né? E vamos lá mostrar um pouquinho do loja da Bete. Logo aqui na porta tem ofertas, panos de copa 7, toalhas de mesa 17, paninhos de prato 4 reais apenas. Tem esse cobre-leito maravilhoso também na exposição. Tem as toalhas de banho, chegando aqui, olha, toalhas de banho a partir de 14 reais. Cortinas, cortinas eu tenho de todo o preço, que é nosso forte, a gente fabrica o tamanho que você quiser. Tenho lençóis, toalhas, avulsos de muitos tipos. Aqui do outro lado eu tenho cortinas de cozinha, também a partir de 25 reais e 90 apenas as cortinas de cozinha. Vamos lá, continuando. Tenho aqui mantinhas, que é aquela delicinha. Agora para entrar do inverno, que já está bem fresquinho, 35 reais e 90. Quer uma coisa mais pesada? Coberdrons. Tenho um aberto aqui, tenho muitas cores, muitas estampas. Tenho os corta-travesseiros, também, 14 reais. Tenho esses aqui estampados, 10 reais cada um. Como vocês vêm, é uma loja bem completa. Tem de tudo um pouco. Lençóis, toalhas de banho, toalhas de rosto, cobre-leito, cortinas, uma infinidade. E, pessoal, vem aqui que eu vou mostrar de primeira mão para vocês o que chegou, que já está indo para a fábrica. Está meio bagunçadinho aqui, mas vou mostrar para vocês o que está chegando. Olha esse voal, que maravilhoso. Amanhã de manhã já vai para a confecção e já no meio da semana eu tenho para vocês. Olha que coisa linda esse barrado em Guipir. Olha, ele é maravilhoso. Aqui a gente vai colocar um forro de visom, que é um setinho um pouquinho mais brilhoso, muito lindo. E tenho certeza que vocês vão amar essa cortina. Se quiser fazer pedido já, qualquer metragem, a gente faz para você, da metragem que você quiser. Está jóia? Pessoal, mostrei um pouquinho de Beth Casa. Espero que vocês tenham gostado. E se não souber chegar ainda na loja da Beth, liga o Waze ou manda um zap para a gente, que a gente vai explicando como fazer para chegar. Jóia? Beijos a todos!